Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação do jornalista Walter Diogo e recebendo o secretário estadual de Habitação, Leonardo Pisciani. Leonardo, todo o processo, todo o lançamento de um projeto, ele traz um aprendizado. Quer dizer, o que ficou de aprendizado dessa primeira fase? Onde houve gargalo, onde houve algum tipo de embaraço e como eles foram superados e como vai se dar, então, nessa próxima etapa, a implantação do projeto Minha Casa Minha Vida, já sem considerar esses óbitos que naturalmente ocorreram na primeira fase? Olha, Ricardo, antes de responder a tua pergunta, eu queria só abrir um parêntese. Dizer que eu considero o programa Minha Casa Minha Vida extraordinário. O Brasil, nós chegamos a esse déficit, falamos no início do programa, por conta de quase três décadas de uma falta de política de Estado, e quando eu digo do Estado, não é do Estado do Rio de Janeiro, do Estado brasileiro, para a habitação. Nós tínhamos iniciativas isoladas, mas não havia uma diretriz pública, uma diretriz de Estado para a habitação. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa fantástico. Agora, ele trouxe aprendizados, tanto que ele foi aperfeiçoado para o segundo ano da fase. Primeiro, aumentar o quantitativo do 0 a 3. O grande déficit está em quem ganha até três salários mínimos, que é quem estava completamente excluído da possibilidade de adquirir um imóvel. Então, aumentou de 40% para 60% do quantitativo. Ou seja, aumentou de 400 mil unidades a serem construídas na fase 1, que era um milhão, para 1 milhão e 200 mil unidades a serem construídas na fase 2, que tem no total 2 milhões. Um gargalo que foi do país inteiro, não só no Rio de Janeiro, foi a questão dos terrenos. Faltavam áreas, as áreas valorizaram muito. Então, isso mostra a necessidade da intervenção do poder público, em alguns casos, para não permitir que isso se extrapole e inviabilize a construção de habitações de interesse social. E a própria questão técnica, a necessidade de se ter projetos. Eu tenho, para mim, muito claro que, como um todo, não só na habitação, na administração pública brasileira, a gente tem um déficit de projetos. O país ficou muitos anos sem fazer obra e se esqueceu que precisa planejar, se esqueceu que precisa ter um banco de projetos. Agora, nós chegamos num momento que a gente tinha recurso, o país crescendo, o país se desenvolvendo e tinha o gargalo, porque faltavam projetos. Eu queria saber uma coisa, secretário. Nessa reunião com o ministro lá, apareceram alguns problemas no Rio de Janeiro. Primeiro, favela. Se eu não toco até agora, eu tenho 2 milhões de habitantes morando em favela. Tem um número grande de favelas. Como é que o Estado vai resolver isso? E outra coisa que apareceu também é as novas áreas desenvolvidas no Estado. Como é que é a questão de Itaboraí? Itaboraí está recebendo 18 bilhões de dólares em investimento. Uma população de 200 mil que vai crescer lá. Como é que vai ser a preocupação do Estado com essa explosão? Macaé hoje é outra área que também tem uma explosão demográfica. Essa questão que você falou aqui das favelas, eu queria acrescentar um comentário. Porque a questão da fundiária, da regularização fundiária nas favelas, ela tem uma, digamos, uma componente que é a de segurança pública. Porque na medida que as pessoas não têm a titularidade, há uma máfia de milicianos e travestidos, de líderes comunitários, que se tornam donos daqueles terrenos, negociam a venda de imóveis em favelas, alugam a preços exorbitantes. Ou seja, isso só terá o seu fim caso o governo dê a titularidade a esses moradores. Senão, eles ficam à mercê desses grupos milicianos e marginais que atuam nessas comunidades. Veja, Ricardo, você tocou num ponto fundamental, que é o da regularização fundiária. O Estado e os municípios e o governo federal têm investido muito na urbanização das favelas. Você vê o volume de recursos do PAC que foram investidos nos principais complexos do Rio de Janeiro, na Rocinha, no Alemão, no Pavãozinho, em Niterói, no Morro do Preventório, e que vão prosseguir, que o governador Sérgio Cabral tem dito que vai levar agora a Baixada Fluminense. Isso tem sido feito, urbanizando essas áreas, mas é preciso titular. Quando a gente fala do déficit, quase metade do déficit de mais de 400 mil unidades é o que se chama ônus excessivo. O que é o ônus excessivo, para explicar mais claramente para o telespectador? É quando o cidadão tem a sua casa, ele mora de aluguel, mas o pagamento do aluguel representa 30, 40 ou mais por cento da sua renda familiar mensal. Metade do déficit do Estado do Rio de Janeiro é o ônus excessivo. Um aluguel numa favela do Rio de Janeiro custa 400 reais, no mínimo. de uma kitnet. Então, quando você titula, você acaba com isso. Não tem mais como um cidadão chegar dentro da comunidade, construir lá um minhocão e dizer que é dono de 50 kitnets e alugar por esse preço. Não, cada morador passa a ter o seu lote, o seu espaço. Por isso, a gente tem feito um esforço grande de titulação. O Rio de Janeiro foi pioneiro entre os Estados brasileiros. Em 2009, mudou a sua legislação, mudou a Constituição do Estado e fez uma nova lei complementar, permitindo o Estado do Rio de Janeiro doar terrenos de sua propriedade com finalidade de regularização fundiária. É o único Estado no país que dá a escritura definitiva a título de regularização fundiária. Secretário, até que ponto a criação das UPPs pelo governador Sérgio Cabral, que pacificou áreas importantes do Estado do Rio de Janeiro, antes dominadas pelo narcotráfico, até que ponto as UPPs facilitam esse trabalho de regularizar fundiariamente as propriedades nessas comunidades? Me parece que cria um clima de ordenamento que possibilita várias medidas, inclusive essa de, por fim, a essa baderna que era explorada por esses grupos que atuavam nessas comunidades. As UPPs foram fundamentais para a população do Rio de Janeiro voltar a ter esperança, voltar a acreditar que daria para vencer a questão da violência, e está se mostrando que é possível vencer os narcotraficantes, vencer as milícias. Para a regularização fundiária, para a habitação não é diferente. A gente só tem, para se fazer a regularização, é preciso que os técnicos do Estado, lá do Instituto de Terras do Estado, do ITERJ, tenham acesso às comunidades para fazer o trabalho de topografia, o trabalho de cadastro. Como é que isso era possível com grupos armados que não permitiam o acesso? Ou, quando permitiam, diziam como é que tinha que ser o acesso, o que tinha que fazer, o que tinha que se deixar de fazer. Então, a UPP acabou com essa tolerância, e isso foi fundamental para poder avançar nesse processo. Hoje, nós fizemos a primeira entrega de escrituras do país, lá no Cantagalo, que foi uma das primeiras UPPs. Antes da UPP, isso talvez não fosse possível, ou talvez fosse muito difícil. Outra área importante, a área do antigo presidio Frei Caneca, falou-se na construção de conjuntos habitacionais naquela região, agora fala-se na venda, e essa venda poderia produzir 100 milhões de reais, que seriam aplicados em construções na Baixada e no interior. Como é que é esse projeto? Qual é a extensão desse projeto? Na verdade, isso se modificou de novo. Foi feita, inicialmente, a demolição pela Secretaria de Habitação, com vistas à implantação do Minha Casa Minha Vida. Posteriormente, pela valorização da área. Se percebeu que, economicamente, se vendesse o terreno, você teria até mais recursos para mais investimentos, mas, recentemente, o prefeito Eduardo Paes fez um apelo ao governador Sérgio Cabral de que mantivesse o projeto, que seria fundamental, do ponto de vista social, seria muito importante manter aquela construção lá do conjunto habitacional, e o governador Sérgio Cabral se convenceu de que isso, de fato, era o melhor caminho. Então, nos solicitou que retomasse o Minha Casa Minha Vida. E qual a ideia, então, de ocupar aquele espaço com cerca de... O governador ficou triste de perder essa grana, não é? Não, não, pelo contrário. Eu fico muito feliz, porque vai ser feito um projeto de primeira linha, serão mil unidades, será construído uma praça, terão equipamentos públicos, escola, creche, área de lazer, será feito um novo acesso à comunidade do entorno. E eu acredito que até o final de outubro nós vamos estar assinando e iniciando as obras lá. Ok. Vamos mais um intervalo, um rápido intervalo, o Jogo do Polê volta em um minuto. Hoje recebendo o secretário estadual de Habitação, Leonardo Pisciani.